Aqui, nós temos a oportunidade, eu ofereço pra vocês a oportunidade de aprender inglês. A mãe aprender inglês, ou pai, ou vovô, ou a vovó, ou a babá, a pessoa que convive com a criança, que está disposta a mudar de vida e a fazer um esforço pra conseguir ser bilingue, qualquer uma dessas pessoas, junto, aprender inglês é essa pessoa do zero, junto com as suas crianças. Então, você vai aprender e vai ensinar pro seu filho ao mesmo tempo. O que que o curso Pequenos Bilingues, ele oferece? Ele oferece aulas curtas, online, de vídeos só para os adultos, tá? As crianças não vão ficar na frente do celular, ou da TV, ou do computador assistindo aula. O curso não é para crianças, embora seja pra criança, entendeu? Quem não é indicado a fazer esse curso? Então, se você tá em dúvida, não sabe se vai, se não vai, porque não sabe se é seu perfil, Então, esse curso não é pra mães ou pra pessoas que não têm criança em casa. Então, se você quer aprender inglês, sempre quis aprender inglês, mas você não tem criança em casa, infelizmente, não é esse o seu lugar. Esse lugar é pra mães, ou pais, ou adultos que querem aprender inglês do zero, ou para adultos que já sabem um pouco de inglês, e querem elaborar um pouco mais, ou até pra adultos que já são fluentes em inglês, mas não sabem lidar com criança em inglês. Não sabe música infantil, não sabe vocabulário infantil, não sabe como é que fala pum, cocô, xixi, fralda, como é que fala arroto, né? Como é que fala babador, chocalho. Muita gente é fluente e não sabe esse vocabulário e essa aproximação com criança. E tem também o meu tempero, que é bem da disciplina positiva, o meu tempero de pedagoga, de mestre em educação, de educadora, com um toque de educação infantil respeitosa. E o que a gente deve fazer, sendo em português ou sendo em inglês, pra criar, educar, em inglês a gente fala raise, que é raise, é levantar, criar, educar, filhos bilíngues. Bom, enfim, então muita gente fala, olha, eu queria muito participar do seu curso, eu acho benéfico, eu acho uma proposta muito ótima, mas eu acho caro, eu não tenho dinheiro pra investir agora. E isso eu escuto algumas vezes e eu falo também, muitas vezes eu falo. E quando eu fui, antes de comprar meu curso de francês, eu pensei isso também, antes de comprar meu curso de italiano também, e antes de outras coisas que eu fiz na minha vida, eu pensei. Sempre o dinheiro é um negócio que vai pegar no nosso bolso. Sempre dinheiro é um negócio que vai falar alto. É uma objeção que a gente fala, é uma barreira pra todos os seres humanos. Tudo que você vai fazer que custa alguma coisa, que tem algum dinheiro envolvido, você já fica meio assim, e se eu não fizer? Mas ao mesmo tempo, o que custa é o que mais dá valor. Você fala, eu paguei, então eu tenho que ir nessa academia. Eu paguei, então eu tenho que ir nesse personal. Então a nossa relação com dinheiro é muito assim, né? Eu tenho que pagar pra valorizar, mas pagar também me deixa pensando muito. E a gente, eu tô falando do curso Pequenos Bilingues, e também não só de inglês, mas qualquer outro curso que tem aqui na internet pra você comprar, disponível, que oferece pra você ver e você se interessa, todos eles são cursos provavelmente elaborados, pensados, feitos por profissionais que estudaram longos anos pra isso, né? Então nesse caso, eu estudei faculdade de pedagogia, estudei mestrado, eu tenho experiência em cursinho, experiência com criança, escola internacional, e mais um monte de outras coisas. Mas não é só isso, porque isso é muito da nossa paixão, né? Tem gente que fala, ah, eu ensinaria até de graça. E eu também. É tão verdade isso, que aqui no Instagram, eu ensino todos os dias nos stories, todos os dias no YouTube, todos os dias no meu feed, e todas as pessoas que me perguntam, sendo alunas ou não, eu sempre respondo qualquer dúvida de inglês, porque eu tenho paixão por isso. Porque realmente eu ensinaria até de graça. Mas a gente precisa também sobreviver, né? Então a gente precisa cobrar. A gente tem uma equipe, tem equipe de edição, tem equipe de filmagem, tem locação de espaço, tem os materiais luzes, microfone, computador, tem brinquedos, tem o material, o tempo que a gente gasta, porque eu faço um por um dos materiais. Eu construo, eu penso, eu elaboro, eu faço, disponibilizo pra vocês imprimirem. Eu gasto semanas fazendo isso. Tem gravação, e tem um monte. Tem dia que a gente grava e tá sem áudio, tem que gravar de novo. E perde, né, um tempão gravando. Então, o que que acontece é, a gente precisa, de alguma forma, ressignificar e ser remunerada por isso. Não só pelo nosso trabalho que a gente estuda, mas pelo nosso trabalho físico e pelas pessoas que usam em volta. Então, eu tentei colocar um valor que fosse adequado, que trouxesse muita gente. Por quê? Porque hoje, agora, eu falo olhando nos olhos de vocês, por mais que seja online, agora, a minha, o meu objetivo, nesse momento, nós estamos na quarta turma. O meu objetivo ainda não é ganhar dinheiro e ficar rica. Pode até ser que depois seja. Isso aí seria ótimo. Mas o meu objetivo, agora, nesse momento, é coletar a sua história. Eu quero ver o seu depoimento. Eu quero ver o que acontece na sua casa. Eu quero ver o que que, como que tá acontecendo aí, pra ver o que que eu posso melhorar nas minhas aulas. em que eu posso te ajudar, que eu também estou me construindo. Então, é um valor extremamente acessível, contando os gastos e investimentos, né? Pra quê? Porque eu quero a sua história. E, além desse valor acessível, o que é que eu fiz? Eu coloquei vários riscos nas minhas costas. Eu coloquei, eu e a minha equipe, a gente conversou muito, a gente deu um desconto do preço original de 300 reais nessa turma. E, além disso, eu coloquei garantias pra vocês. Então, as garantias são... Tem uma que é incondicional. Então, se você tem dúvida se vai servir pra você ou não, você tem 30 dias pra pensar. Você compra, você paga. E você fica 30 dias usando lá o serviço pra ver se vai encaixar na sua rotina e se você acha que tem futuro. Se você acha que não é pra você, que você não gostou, você tem 30 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. É só você mandar um e-mail que, sem nenhum questionamento, a gente devolve o dinheiro na íntegra. Ainda tem uma garantia condicional que eu expliquei. Tá lá explicado no vídeo de 90 dias. Que se você achar, você fizer tudo o que eu proponho, mesmo assim, não adiantou nada, você não melhorou seu nível de inglês nem seu filho, eu te devolvo o dinheiro todo e ainda mais 500 reais. Certo? Então, tem as garantias. Então, se você tá em dúvida se é pra você ou não, confia na garantia. Que eu já falei no vídeo e tô falando aqui agora também. Costumo falar que eu falei no vídeo, se você acha que educação custa caro, imagina o preço que você paga experimentando a ignorância, né? Ignorância é muito mais caro, muito pior. E inglês é a língua mais falada do mundo. Não tem ninguém que se arrependeu ou que vai arrepender de ter aprendido e estudado inglês. Não existe quem não goste de falar inglês.